De verdade, muito contente, se me cumpre um sonho que sempre eu disse na Europa quando estive, quando se me deu a oportunidade, assim que, tratar de aproveitar esta oportunidade, dar o máximo e tratar de ganhar todos os títulos com o Flamengo e fazer feliz a gente aqui. Quando começou esse desejo de vir para o Flamengo e por que também, Vidal? Sim, começou primeiro por Renato Augusto, foi um companheiro que tive o curso quando jogamos juntos, depois Rafinha, depois Gonzalo Fierro que jogou aqui também no Flamengo, Ronaldinho que passou, muita gente, de aí comecei a seguir, muito seguido a Flamengo, a gente aqui quando veníamos a jogar com a seleção, todo o fanatismo que há por a camiseta Flamengo, o que significa, assim que por isso me clavé tanto com Flamengo. Saludos a todos, bendiciones, muitas gracias por o apoio, o carinho que eu mantenho sempre, e já estou aqui, assim que fazer o melhor possível. Vamos Flamengo!